Olá pessoal, eu sou a Cris Herrmann, escritora, editora e ativista. Eu gostaria de sugerir a quem quer dar um presente de Natal que dê um livro. Mas por que um livro? Porque a cultura é a coisa mais importante de um país, de um povo e é o que a gente pode oferecer para o crescimento de nós mesmos e da nossa geração, mas ainda para as gerações que estão por vir. Então, pense com carinho e dê um livro para a pessoa que você ama, para a pessoa que você quer bem, porque um país sem cultura é um país sem identidade.